Oi gente, tudo bem com vocês? Que saco, cara Pelo amor de Deus Ai gente, hoje eu tirei o dia pra gravar vários vídeos Só que tá difícil Bom gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer um novo aqui na coleção Que eu adquiri, por quem? Pelo site da Magda Cantes Minha primeira compra lá, gente Bom, e aí? O que eu achei? Será que vale a pena? Será que não vale? Qual que vale a pena? O que é bom lá? Né? Então, antes de mais nada Deixe aquele like aí, se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo Pra ter esse tempo de novidades Então, bora lá pro vídeo Bom gente, havia um tempo, né? Que eu tava muito afim de um perfume Que é o Alaya Paris E era muito caro, por sinal, né? E tem horas que é difícil de achar e quando você acha em alguns sites E aí tá custando aqui uma fortuna Um rinho só a perna Eu falei assim, gente, eu não tô ficando doido Como que eu vou ter isso? Não tem como Mas enfim A paixão sumiu, foi embora, né? Só entrou pra wishlist Recentemente, tava vendo um vídeo da Renata Vilena, hein? Eu até comentei no vídeo do perfume da Alaya e tal Fiz um comentário lá Aí depois disso, ela respondeu Eu falei assim, anda, esse perfume é sua cara Quando ela fala, é... Eu falei assim, ela ama ou algo do tipo, né? Quando ela fala isso, gente, despertou uma vontade dentro de mim Que eu comecei a procurar esse perfume de novo, né? E de novo, não tava conseguindo achar E quando eu achava, carermo Até que por fim, eu entrei no site da Magda Cantes Sim, gente, mera coincidência, né? Já tinha entrado lá antes pra poder pesquisar, né? Só que alguns lembram do cara, por sinal Entrei lá no site pra procurar o Alaya Vi que tava lá na promoção, né? Numa promoção... Tava lá na promoção lá, básica, né? De 10% Não é muito, mas é melhor que nada, né, Virgil? Qualquer desconto pra mim tá ótimo Vi lá a promoção de 10% Em cima desse Alaya, que é o de 100ml Oh! Só que não, tinha um decante do frasco, tá? Aqui dentro tem o quê? É o frasco de 100ml E aqui dentro desse conteúdo Nossa, quando eu abri aqui Vê esse cheiro, assim, divino E por dentro aqui desse frasco de 100ml, gente Tem o quê? Tem 30ml Ele tá aqui, ó Dois dedos e um pouquinho Quase três dedos aqui, ó Quase três dedos Entendeu? Porque essa parte que é o vidro, né? Tá aqui, 30ml, né? Um decante no frasco Que em relação a isso Parabéns, Magda Decante Que eu amei a ideia Mas, enfim Quando ele chegou Aí veio até essa amostrinha aqui, gente Olha Que eu fiquei desaplaudido Por quê? Porque essa amostrinha aqui Veio só com um dedinho Olha aqui, olha Gente, o que eu faço com isso? Né? Quando eu abri aqui Exala E some Porque só veio um dedinho Tá? Em relação a isso Que isso aqui não é o foco Né? Ai, tô muito feliz com esse perfume da Alaya, gente Que é um perfume assim Que eu sempre quis, né? Mas, enfim Valeu a pena? Bom Tava lá Duzentos e Duzentos e quinze Alguma coisa de tipo Não me lembro Ah, valor Fora o frete Né? O frete aqui pra cidade é quanto? Quase 30 conto Mais Os juros, né? Porque, tipo assim Eu não vou dividir de três vezes Lá no site da Mastecante Tem o quê? A divisão de três vezes Sem juros Até aí tudo bem Que a gente vai com cartão limpo Se choque, seja feliz Agora, quem não tiver Quem quiser dividir de mais vezes Como eu faço Eu gosto de dividir o quê? De seis, dez vezes Pra ficar bem baratinho Pra você não morrer depois Quando vier a fatura Mas, enfim Dividi esse perfume aqui De umas seis vezes, eu acho Né? E teve juros Mas eu paguei pelo PicPay E o juros foi menor Foi quase uns 40 reais de juros Ou seja, os 200 e pouco Que estava em cima dele Com o frete Mais os juros Mas teve os 10% de desconto Que, né? Supriu aí um pouquinho Em relação a isso É um ponto negativo, né? O juros Podia ter, assim, mais parcelas aí De mais vezes Sem juros Tá aqui A gente tem que entender Um lado, né? Que eles não recebem Quando colocam a parcela Sem juros, né? Que isso aí é descontado No valor de sempre Quem revende perfume, né? Não só eles Como a maioria das pessoas aí Mas aí Até certo ponto Eu entendi, tudo bem Mas que poderia ter um Uma coisinha melhor aí Poderia, assim, né? Na divisão Será que eu compraria Mais perfumes lá? Bom, gente Não sei Não posso falar que eu não compraria Porque tem muitas opções De perfume Lá tem muita variedade Que eu fiquei, assim Apaixonado Mas quando eu vi o valor De alguns perfumes Eu fiquei desaplaudindo, né, gente? Falei assim Como? Não tem como, né? Quando adquirir um perfume desse Tanto por esse assunto Que eu já expliquei pra vocês Gosto de comprar o perfume Se for um pouquinho Cara, dividir de várias vezes Mas não tem como Porque o valor vai subindo Na divisão, né? Então, alguns valem super a pena Que tem um preço acessível Outros não valem A pena Pra mim Tá? Pra você Se você quiser comprar Você joga Entendeu? Mas tô falando pra mim Tá bom? Agora, em relação aos decantes Eu não compraria Um decante pequenininho Pra pagar o frete E fazer essa divisão, né, gente? Agora, se eu fosse comprar Esse frasco aqui Grandão Mais os outros decantes Pra vir junto Com o frete Grátis, né? Aí sim Vale super a pena Compensa Tirando isso Agora, pra quem gosta De usar perfumes aí Diariamente Decante é de boa Pra quem gosta De levar na bolsa, né? Mulheres aí Ou então homem também Vale super a pena Mas pra mim não, gente Porque eu gosto de colecionar Mais assim pelo frasco Mesmo decante em frasco Nossa Foi assim Um luxo à parte Um achado, né? Agora, tem alguns perfumes Baratinhos lá Que era pra ser baratinhos Que tem no site lá Que também tem decante no frasco Alguns não Eu até assustei, né? Porque eu compro Alguns perfumes baratinhos Em outros sites E vem cheiaço E com preço bacana Entendeu? Agora, em relação a isso Bom Né? E eu não posso falar nada Eu só falo assim A minha experiência Que eu gostei bastante dele Não compraria sempre não, tá? Porque eu sempre gosto De pesquisar em outros sites Pra ver qual que são Os melhores preços lá E blá blá blá, né? Ou seja, eu compro em vários sites Porque em qualquer site Tá bom Tendo uma promoção bacana Eu tô pegando E levando Gostar, gostei Amar Meu atendimento É excelente, né? Eles até me mandaram Uma fotinha, né? Quando eles estavam enviando O produto E eu amei super Tá bom? Quando eu vi esse perfume aqui Gente, eu falei assim Nossa, quando ele chegar Eu quero mesmo saber Se ele tem esse cheiro de nuvem Porque uma vez eu ouvi falar Que gente falou assim Que tem cheiro de nuvem Eu falei assim Como que é isso, gente? Eu fiquei imaginando, né? Perfume assim De couro Assim Bem presente E bem equilibrado Bom, ele tem aí Esse ar da montanha Na saída, né? A tal da pimenta rosa Eu amo nota de pimenta rosa Tem o... No coração ele já tem A peônia, né? A frésia E a rosa Já no fundo Ele tem um fundinho É um escarado divino Né? Uma música branca aí O couro Bem equilibrado Porque você sente muito couro nele Eu sinto bastante couro E logo assim Pá Aqui no frasco E na evolução Aqui vai tendo na pele Você vai sentir esse couro aí Sabe? Cheiro de couro novo Mesmo Bem misterioso Bem exótico Um perfume assim Um tanto quanto único Que perfume bom, tá? É... Ele tem esse leve atalcadinho aí Mas é divino, gente Como se você estivesse sentado Então ele tá lá Exemplo, né? Esse ar da montanha O que eu sinto nele? Eu sinto uma brisa, sabe? Com aquele cheirinho de couro Quando você tá num lugar assim É... Diferente Sentado assim Num sofá de couro novo Batendo aquela brisa aí Ai, gente É muito gostoso Muito gostoso É isso que eu sinto nele Cheiro de poder Bom, gente Não é isso Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Deixe aquele like aí Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo Para ter sido novidade Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí